Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba Prefeitura Municipal de Curitiba Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é sede, não é nada, moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada, moreninha Vim aqui só pra te ver E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Eu via sempre os caras comentando que tinha uma simpatia Tinha uns pactos Pra aprender a tocar viola, pra aprender a tocar sanfona E eu ficava sempre em fluidão, assim, molecão, né? Queria aprender a tocar violão Daí eles Fala nova Você tem que ir no cinema Sexta-feira à noite Sexta-feira à noite E ainda de referência com um dia meio chuvoso Tu vai lá Tu descobre que é um tubo Um sanfoneiro Tu vai lá e senta Em cima daquele tubo Teca a tua sanfona E começa a tocar Que ele vem do além E vai te ajudar a tocar sanfona Você vai começar Os teus dedos vão começar a tocar sozinhos Veja, agora depois de meio século Me aparece esse aplicativo aqui Que eu tenho que tirar o chapéu Para esse cara que fez beleza Que ele nos presenteou Todo mundo tem um celular Todo mundo gostaria de aprender a tocar um instrumento Acho que deveria ser obrigatório na escola Vamos lá Vamos Vamos Tocar com esse aplicativo Cordeão Piano Que Abençoado O camarada que Que projetou isso pra gente Fique com Deus Vem comigo Lembra de compartilhar Lembra de dar um like se você gostou Se foi útil pra você Fui num baile lá na serra Na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei um zum zum Mas não sabia de nada Era o Pedro lá num canto Biliscando a namorar Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, Pedro, para E as velhas se revoltaram Pedroca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas E deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, Pedro, para Você viu que nós só usamos Dois acordes, né? Só dó E sol Dó e sol Uma música inteira Impressionante Muitas músicas Tem só dois acordes E você viu que aqui no baixo É só É só essa alegria aqui Aqui e aqui, ó Então a gente vai aprender primeiro Em dó Que é só dó, sol e fá São os três acordes Depois quando na sequência Se quiser tocar em ré, por exemplo Ré, lá, sol Que é a mesma coisa Mesmo formato A mesma fórmula Isso que é legal nos baixos Você só vai ter que aprender Os ritmos Que aqui nesse próprio Instrumento tem Apertando isso aqui, ó Sim Vamos no ritmo Vamos Vamos pegar um Paneirão gaúcho Paneirão gaúcho Voltar Concluído Olha que bacana O próprio aplicativo Vai ter o ritmo Que você Quer aprender Isso é maravilhoso Esse aplicativo Aqui realmente O cara Por exemplo Vamos voltar para outro ritmo Você quer Você quer tocar um Um shot Shot Beleza, olha aí Aí você aumenta E diminui a velocidade Ao seu Bel prazer Você vê que coisa bacana Vamos aqui Vamos Tirado E concluído Beleza Mais essa Continuando no propósito De fazer Música Com os acordes De dó Sol e fá Então vamos nessa Me disseram Me disseram que ela Foi vista com outro Num fuscão preto Pela cidade a rodar Bem vestido Igual a dama da noite Bebendo álcool E fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isto é mentira Esse exercício De digitação Agora Vamos transformá-lo Ele num mantra Tá? Então Vamos ganhar um tempo Em cima dele Para que o nosso cérebro Perceba que essa digitação É importante E cria uma ranhura No cérebro Para ficar isso automático Certo? Você percebeu Que nós só topamos No acorde de dó O que é o dó O sol E o fá Toda essa digitação Fica em cima Desses três acordes Como nós combinamos As andorinhas voltaram E eu também voltei Rever o velho ninho Que um dia aqui deixei